Olá aluno, aluna, bem-vindo à disciplina Contabilidade na Escola, neste módulo de formação específica do curso técnico em Secretaria Escolar do Profuncionário. Sou graduada em Pedagogia, com especialização em Administração Escolar, docência do Ensino Superior, Supervisão e Gestão Escolar. Também sou mestre em Administração de Empresas pela FUCAP Business School. Trabalhei durante 16 anos no Banco do Brasil e desde 2005 atuo na área da Educação. Sou pedagoga do Instituto Federal do Espírito Santo, Campos Aracruz, desde 2008. Nesta nossa disciplina, você conhecerá a contabilidade como ferramenta necessária ao desenvolvimento humano, bem como sobre a origem e aplicação dos recursos da educação básica pública no Brasil. Esta disciplina está organizada em três unidades, distribuída em seis semanas de estudos a saber. Na primeira unidade, você aprenderá a reconhecer a contabilidade como necessidade humana, a diferenciar os tipos de contabilidade e a correlacionar o planejamento público ao cotidiano escolar. Na segunda unidade, você aprenderá a identificar os recursos disponíveis para a educação, sua origem, definições, aspectos legais da Constituição de 1988 e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. Também aprenderá a identificar o processo de elaboração do orçamento da União, a discutir o Plano Plurianual PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO e a Lei Orçamentária Anual LOA. Na terceira unidade, você aprenderá a identificar os fundos, os programas e o volume financeiro dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, a discutir sobre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Com relação à bibliografia, a disciplina foi organizada tomando como base o Caderno Contabilidade na Escola, elaborado pelos professores Carlos Matos de Souza Júnior e Carlos Augusto de Medeiros para o Programa Pró-Funcionário. No decorrer do curso, serão distribuídos 100 pontos, sendo 49 pontos destinados a atividades virtuais e 51 pontos a atividades presenciais. As atividades virtuais ocorrerão por meio do AVA, no nosso caso um Moodle, incluindo fóruns de discussão, envios de arquivos, questionários, pesquisas, entrevistas, dentre outras. Já os 51 pontos das atividades presenciais ocorrerão em dois encontros presenciais, cuja dinâmica avaliativa será o trabalho em grupo, a roda de conversa, os debates, apresentações e elaboração do trabalho escrito. Caso você não atinja a média de 60 pontos, terá direito à recuperação, que será oferecida na sexta semana do curso. É muito importante que cada etapa seja feita no prazo certo, pois atividades entregas fora dos prazos estabelecidos não serão consideradas. Consulte sempre que necessário a agenda da semana e não deixe que as atividades se acumulem. Lembre-se, você é o gestor do seu tempo, então faça um planejamento de modo que você visite a plataforma todos os dias. Qualquer dúvida, consulte o seu tutor ou professor. Estude, dedique-se, pois o reconhecimento será uma simples consequência deste esforço. Estou junto com você nesta jornada. Conte comigo sempre. Um forte abraço!